É isso aí, amiguinho, Rádio Táxi, ao vivo aqui no Show Livre, salve, salve, rapazes, que bom tê-los aqui. Prazer é todo nosso, a gente tava só esperando o convite, viu? Pô, que legal. Boa noite, rapaz. Fábio, Lee, Marcucci, todo mundo, rapaziada em peso. É isso aí, prazer mesmo, viu, cara? Ó, que legal, você é da nova formação, né, Fábio? Eu sou, faz cinco anos que eu tô na banda, né, e aí tive o privilégio, né, de ser convidado pra entrar na banda, uma banda que eu, como sempre falo, é uma banda que o meu tio tocava nessa banda, ele era tecladista nos anos 80, então a história do Rádio Táxi se confunde um pouco com a história da minha família, a gente tá sempre junto e já conheço a rapaziada há muitos anos. Que legal. E aí, quando veio o convite, falei, pô... Então, o Lee Marcucci é como se fosse seu tio? É como se fosse seu tio amigo. O tio amigo. O tio amor. O tio amigo. Ó, apresenta então o resto da rapaziada, né, tá o Géo na batera, né? Géo Fernandes na batera. Ah, é... Oficial da banda, quem montou a banda, Géo Fernandes, Lee Marcucci no Contrabaixo, também os fundadores, o Vander Tafo, que infelizmente faleceu. E a gente tem a altura aqui, o prazer de ter esse nosso brother, amigo mesmo, Gabriel Navarro, na guitarra. Você falou a altura, você mentiu um pouco, porque o Vander Tafo era mais alto, né? O Vander Tafo era mais alto, é, é verdade. E tinha mais cabelo, né? É, cresceu aqui. E nos teclados, aí o nosso maestro Flavinho Fernandes. Ó, o Flavinho já conhece de longa data, já, né? Vocês são parentes, Géo? É, é, é o meu sobrinho. É, o meu sobrinho. Ah, é o meu sobrinho, não falou nada pra mim. Desde que eu nasci, desde que eu nasci. É, eu concordo, eu concordo com vocês, é muito mais bonito, Géo. Cara, vocês comemoraram 30 anos de carreira com um DVD, é isso? A gente tá com um DVD novo agora, com todos os sucessos do Rádio Taxi, tem também mais dez músicas inéditas, que a gente acha que tem que ter coisa nova, né? Ah, tem que ter coisa nova, né? A banda já tem muito tempo, mas a gente tá sempre querendo dar uma reciclada, fazendo músicas novas e sempre tocando as conhecidas. Claro, é porque a banda tá viva, né? Tá produzindo, tá gravando. São quantos anos de estrada? São já uns 35, 34. 32, sete. 34 anos, é. Que legal. E são dez músicas inéditas. Como é que é agora com essa nova formação? Como é que quem compõe? Como é que é essa história? Todo mundo compõe aqui. Eu, o Fábio, o Gabriel, todo mundo. Todo mundo dá uma parcelinha de ideia e, quando a gente vê, a gente monta tudo. Então, quer dizer que o Rádio Taxi tá na estrada de novo? Tá na estrada, com DVD novo e turnê nova também. Temos shows em novembro agora também. Que legal. E tamo aí, tamo aí atrás e tocando, que é o que a gente gosta, né? Cara, vocês já começaram com grandes hits, né? Qual que foi o primeiro hit? O primeiro foi o Garota Dourada. Garota Dourada, né? E já entrou em novela, essas coisas todas. Aí entrou, daí teve Sanduíche de Coração, a Rita deu Coisas de Casal também, que a gente até foi pedir um rock pra ela, né? Olha só. Porque a gente queria uma paulada, uma pauleira. Daí, quando eu cheguei lá pra pegar a música, ela falou, olha, não vai ser pauleira, não. Olha só. Mas vamos dar essa aqui pra vocês, que era uma música mais romântica. Mais romântica. Mas tudo tinha a ver com a gente também, né? Que o Rádio Táxi não é só romântico, é pauleira, é rock'n'roll. Sim. Porque a maioria das pessoas conhece o Rádio Táxi como uma banda comercial, né? Que toca no rádio. Mas se as pessoas forem escutar realmente o trabalho todo da gente, vai ver que tem muito rock, muita pancada. Sim, até pela formação, né? Você vem do Tutti Frutti, tocou com a Rita Lina na década de 70, né? Era só rock. Era só rock, só paulada. Carine também, o queiro. Então, a gente tem essa bagagem toda, né? Do rock, que a gente adora, né? Até hoje. O Géo tá sem microfone, mas ele vem de onde? Você pode falar. Ah, o Géo tocou, ele dá barriga de mamãe. Mamãe dele era a quem? A Jenny Jop, alguma coisa assim? Eu conheci o Géo mesmo. Ele tocava no Confa, no Menses, uma banda de baile, que na época tinha várias bandas de baile, no Círculo Militar e tudo, né? E eu já tocava com a Rita no Tutti Frutti. Daí saiu o baterista, o primeiro, que foi o Emilsson. Ah, vamos atrás de uma bateria, vamos atrás de uma bateria. A gente foi especialmente no Círculo para ver o Géo tocar. A Rita até foi também. Olha, que legal. Daí adoramos o Géo, mas daí não deu certo, com acerto financeiro, né? É, para comprar o passe do Géo. É, não deu para comprar na época, mas depois ele acabou entrando e a gente começou a trabalhar na Rita, né? Olha que legal. Olha só, estou aqui com o DVD na mão, aqui, olha, o DVD de vocês, olha aqui, que bacana, Radiotáxi. Ó, legal, hein? Três décadas ao vivo. Então, quer dizer, é um disco que tem as músicas antigas. Tem todos os sucessos, né? E mais, acho que sete músicas inéditas. A gente, é lógico, respeitando os arranjos originais, porém, colocando uma timbragem nova, né? A gente deixa contemporâneo, né? Tem tudo a ver, né? Sim. Mas que legal, viu, meu? Parabéns. Parabéns. Eu estava vendo uns teasers na internet lá. Um lugar super bonito. Foi gravado aonde? Foi em São Bernardo do Campo. Que bacana. Super iluminação, super performance. Parabéns. Obrigado. Ó, a Edivânia Gomes fala aqui, beijos para o Lee e Pedro. Ó, rapaz, meu. Porque eu sou amigo da Edivânia desde a década de 80, né? Que a gente conheceu. Daí, nunca mais encontrei com ela. Então, um mês atrás, mais ou menos, no Facebook, veio um pedido de amizade. Eu falei, puta, a Edivânia, será que é aquela Edivânia? Daí, eu cliquei e vi a foto, era a Edivânia. Daí, ela mandou um recado para mim. Que legal, Leia. Ontem, dizendo que tem um carinha que se chama Pedro aqui, que trabalha com vocês. Ah, o Pedro. Falou, então procura o Pedro lá, que ele é meu amigo e tal, e não sei o quê. É, a sua tia? Olha, a tia do Pedro. Ele é o Pedro, é. Legal, legal. Por que eu fiquei, ele estava caprichando na filmagem hoje, rapaz? Tinha alguma coisa estranha? Tem história. Ó, tem história aí. Não, procura o Pedro lá, dá um toque, fala que você é meu amigo e tal. Até falei com uma menina que trabalha aqui com vocês. Ah, sim. Ela acha que deu um toque nele. Nossa, olha, a tia do Pedro da Edivânia está assistindo aqui. Legal essa intersecção. Olha só, a Ariane Azevedo, fala aqui. Gato, esse teclado, hein? Esse tecla aí, hein? Obrigado, obrigado. Menino, menino. Menino. Obrigado, obrigado. Você subiu, puxou o tio, né? Pô, tem tudo. O nariz é igualzinho, mano. Olha só. O Valdir Ometo. Olha só a pergunta. Cadê o Maurício e o Mauro? Então, eles são da formação passada, né? Sim. As bandas se reciclam e os artistas também se reciclam. Teve briga, alguma coisa assim? Não, né? São coisas da vida que vão acontecendo. O Maurício tem uma carreira sólida agora. Sim. Ele gravou um disco italiano. E ele está numa outra levada de vida, entendeu? Mas está tudo tranquilo. Deixo aqui meu abraço para o Maurício, meu amigo. Claro. Sim. Também o Willi. Cada um está seguindo a sua vida aí. Eu sou a sua carreira, né? Que legal. Parla italiano, Fábio. Eu não. Nem de eu falo italiano. Eu só falo italiano de novela. Que eu só falo assim. Só com sotaque, né? É, eu só falo assim que já é italiano. Olha só, o João Abreu fala aqui. Sou fã desde a adolescência. Quais os gostos musicais de vocês hoje em dia? O que vocês estão ouvindo hoje em dia, hein? Cara, eu... Você não vale, Fábio. Você já é de hoje em dia. Eu tenho 44 anos. O que que é? 44 anos. Para de mentir, menino. Verdade. Cara, eu escuto de tudo. De tudo. Eu tenho um trabalho que eu faço também. Eu sou obrigado, porque eu gravo músicas de dois em dois meses. Eu sou obrigado a gravar essas músicas contemporâneas e internacionais. Olha só. Então, isso é bom também que traz uma referência musical, né? Mas cada um aqui tem seu... O Geo, por exemplo, ele gosta de uma banda chamada Beatles. Não sei se vocês conhecem. Ah, Beatles? Não. É. Onde ele vai fazer o sucesso. Estou começando agora. Beatles eu não conheço, não. E você? Você gosta de... De... Deixa eu ver. Música eletrônica. Não, não. É, DJ. Não, pô. Dança. Você vai em várias raves e fica lá. É, era como que é, b-boy, essas coisas aí. Não, eu curto viste de rock, clássicos, até bandas novas aí que estão surgindo aí no cinema nacional. Escuto meio de tudo aí. De tudo, né? As bandas boas, né? Tipo Queens of Stone Age. Oh, Queens of Stone Age. Pô. Rage Against também, eu acho legal. Uma pegada pesada. Sim. Eu adoro esse tipo de som. Legal. E fora os Led Zeppelin. Os clássicos, né? Os James Long Giants da vida que eu nunca vou deixar de adorar, né? Que legal. E é legal que você vê a... Da onde veio, né? O Queens of Stone Age. É dali, né? É uma evolução, né, cara? Que legal. Olha só o Fernando Molina. Pessoal, e a agenda de shows está rolando? Como é que está? Vocês têm uma página no Facebook? Algum endereço? Não é que a gente possa acompanhar? Você sempre sabe a página. O Facebook é Banda Radiotaxi. Tá. Oficial. E o site também, Banda Radiotaxi Oficial. Eu acho que é tudo isso daí. E o Instagram também, quem quiser seguir lá, é Banda Radiotaxi. Tem foto de vocês pelados? Tem, tem. Tem nudes. Nudes. Nudes é legal. As mulheres gostam, hein? Tem que mandar nudes do Flavinho. Tem que pôr um nude do Flavinho lá. A Lucy Campos fala aqui, que maravilhosos, parabéns, garotos. Obrigado, Lucy. Obrigado. E vários salves. Salves aqui da Maria Lúcia, o Marcos Caléu, o Gito Salles e o Fernando Abreu, mandando um salve para vocês. Um salve para todos vocês, galera. Muito obrigado aí por estarem acompanhando a gente. E é isso aí. Essa é a vida do músico que realmente ama a sua arte. A gente não pode parar de fazer aquilo que a gente acredita. Com certeza. As dificuldades sempre vão ter, porque o Brasil vive de pacotes musicais, né? Sim. Então, às vezes é o sertanejo, às vezes é o pagode, às vezes é o rock. Então, a gente sempre espera a roda girar. O ciclo passar, né? Mas o importante é que a gente não para e tem público para tudo, graças a Deus. A gente não para e não muda nunca o nosso estilo de música. Que legal. Porque o que eu não acho legal são pessoas que aproveitam da moda, sabe? Não, agora vamos fazer pagode. Não, agora vamos fazer sertanejo. Não, agora está dando lambada. Vamos fazer lambada. O cara vai ser camaleão, né? Eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? Sim. Você tem que manter o teu gosto musical e seguir em frente e acreditar no que você faz, né? Com certeza. Pô, Li, rapazes, Fábio, obrigado por vocês terem vindo aí. Obrigado a você, velho. Pô, de coração mesmo. Som zero na orelha e vamos terminar com música, então, com o Radiotáxi. Parabéns pelo teu som aí, que a gente está vendo aí, teu trabalho, está muito bom, viu? Obrigado, Li, obrigado. Estamos aí na luta também. É, isso aí, cara. Vamos fazer uma música inédita? Pode ser, então? Para a gente terminar aqui? Deve, deve fazer. Obrigado a todos vocês, internautas, um beijo enorme, todo o respeito e carinho a todos vocês. Bom, a gente acabou de se apresentar aqui no Show Livre, foi legal pra caramba, fizemos todos os sucessos. Fizemos as músicas do nosso DVD, né, em comemoração das três décadas de Radiotáxi, tá bom? Se você quiser curtir, acesse aí toda a plataforma digital, tá bom? Que a gente está por aí. Valeu? Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Você está conectada e sua vida é seu recorde.